E aí, a gente está vendo, você falou aí a questão dessas competências e de que dá para ser aprendido. Tem a questão do talento, mas dá para ser evoluído, dá para ser melhorado. Agora, quem é a pessoa que pode se beneficiar de aprender a desenvolver e melhorar a liderança? O que eu quero perguntar com isso? Vamos lá. O cara que tem uma microempresa, o dono de uma microempresa, o cara que está começando o negócio dele próprio. Porque, às vezes, a gente pensa em liderança, pensa só no C1, sabe? Só o cara lá, o mega gestor, os diretor, ou então os caras de empresas multinacionais, engravatados e tal. Liderança é para quem? Quem é o líder? E também, por exemplo, um funcionário público, ele se beneficia em aprender sobre isso? Porque o da microempresa, até acho que sim, porque esse realmente precisa mesmo ali, mas um funcionário público ali. O Fábio, que era dentista no Brasil, cara, no setor público. Aprender esses princípios, ajuda em quê? Ou se ajuda? Ou como é que é? Ajuda em tudo. Tanto que, nos últimos anos, nós somos muito procurados pela área pública. Estou falando de Ministério da Economia, Advocacia Geral da União, Secretaria de Educação do Estado do Amapá, vários órgãos públicos nos procurando para melhorar a liderança. Porque, independentemente se lá existe estabilidade, se eu posso demitir uma pessoa ou se eu não posso, as pessoas precisam produzir e produzir bem. Então, quando você tem um líder que, ao invés de exercer o cargo como uma fonte de poder, ele exerce o cargo como uma fonte de inspiração, você vai ter um ambiente organizacional muito mais fluido, com menos pessoas doentes, com as pessoas querendo fazer as coisas acontecerem. Então, qualquer ambiente funciona bem. Porque, no final das contas, a liderança pode ser uma grande influenciadora da produtividade. Porque a produtividade, principalmente quando a gente fala no conceito da alta performance, o que é alta performance? Que é uma coisa que a gente tanto deseja. Você nunca consegue obrigar alguém a ter alta performance. Eu posso obrigar o Rafael a ter performance. Fala, cara, você vai entrar às oito, você é às seis, e nesse período você vai entregar aquilo que foi combinado. Se você não entregar, eu te mando embora. Então, isso é te obrigar a ter performance. A alta performance, que é esse desejo de ir além, entregar mais, de ser inovador, isso aí é um desejo de cada um. Então, se eu tenho um líder que promove um ambiente favorável a isso, as pessoas vão querer colocar o seu melhor em jogo. Então, as pessoas já entenderam que uma grande liderança, ela pode influenciar muito positivamente a produtividade daquele time. E aí, quando você tem um empresário que tem dois funcionários, cara, se ele exerce liderança com aqueles dois, ele vai tornar aquelas pessoas mais produtivas, ele não vai perder talento. Hoje, perder talento é muito caro. Hoje, quando você perde um profissional, o custo disso é altíssimo, porque contratar é caro, treinar leva tempo. E aí, se você perde essa pessoa em seis meses, o prejuízo que você teve é imenso, porque você demorou um tempão para que você possa desenvolver. Então, eu tenho uma loja, cara, com dois vendedores. Se eu perco um, cara, eu já perdi todo o histórico, sabe? Eu vou ter que treinar de novo. Então, esse gestor que aprende a ser líder de fato, que aprende a desenvolver pessoas e a fazer bons rituais, ele vai aumentar a produtividade. Então, ele se beneficia disso automaticamente. E aí, se eu fornecer,